Olá, tudo bem? Eu sou Frederico Cachiquian, cardiologista do canal Cardiologia e Música para Todos. Hoje, mais uma vez, falaremos a respeito de arritmias cardíacas, que nada mais são do que batimentos irregulares do coração. Na grande maioria das vezes, são doenças benignas que não ocasionam risco à vida do paciente. Porém, ela deve ser diagnosticada e avaliada por um profissional com experiência na área para decidir se o paciente merecerá ou não um tratamento medicamentoso. Este será o nosso tema de hoje no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar e pedir a sua inscrição, o seu like e que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares que possam se interessar ou se beneficiar por este tema. Muitas vezes, os pacientes apresentam arritmias cardíacas e nada sentem. E elas são constatadas em exames de rotina, em check-ups cardiológicos, que exames casuais acabam detectando esta alteração e, a partir disso, são tratadas. Muitos pacientes descobrem que são portadores de arritmias cardíacas com autoexame. Pelo hábito de palpar o pulso radial, percebem que tem a batida cardíaca muito acelerada, um ataque cardíaco, por exemplo, frequência cardíaca acima de 100 batimentos, ou uma batida cardíaca muito lenta, abaixo de 50 batimentos. Ou, muitas vezes, esses pacientes até podem apresentar a frequência cardíaca dentro da faixa normal, porém, são arritmicos, são batidas irregulares. E os pacientes percebem a palpação do pulso e procuram ajuda médica para orientá-los. Porém, também, há aqueles que diagnosticam arritmias cardíacas a partir de sintomas. Quais são os mais comuns? Palpitação, que é a sensação do aceleramento do batimento cardíaco. Tonturas, também podem estar relacionadas. Falta de ar e dor no peito. Feito o diagnóstico, muitas vezes, observa-se que os pacientes são portadores de arritmias cardíacas, porém, o coração, do ponto de vista estrutural, é absolutamente normal. Esses pacientes realizam ecocardiograma transtorássico, que é um ultrassom do coração, realizam tomografia das coronárias, por exemplo, é estergométrico, e nada é constatado. Ou seja, são corações estruturalmente normais, mesmo apresentando irregularidades ou um descompasso no batimento cardíaco. E muitas vezes, os pacientes têm uma certa dificuldade de entender por que o coração apresenta-se estruturalmente normal e, mesmo assim, apresentam batidas cardíacas irregulares. O exemplo que eu costumo dar é a comparação do coração com uma casa. Uma casa pode ser totalmente bem construída. Suas paredes, seus alicerces, suas portas, janelas, telhados, piso e, ao mesmo tempo, ter um defeito na parte elétrica. Um defeito numa afiação ou nas chaves de luz. Isso é perfeitamente possível. No coração, ocorre o mesmo. O coração pode ter o músculo cardíaco de tamanho normal, não estar dilatado, não estar hipertrofiado, ter a sua contratilidade normal, ter o seu relaxamento normal para acomodar o sangue, para as contrações, ter válvulas normais e ter a circulação cardíaca ou a circulação coronariana totalmente pérvia, sem nenhuma obstrução. E, ao mesmo tempo, este coração que é estruturalmente normal apresentar irregularidades do batimento cardíaco. E por que isto ocorre? Porque o músculo cardíaco é todo ele enervado por um sistema elétrico através de pulsos gerados pelo nosso inusual, que é um marca-passo natural do coração, que fica no teto do coração, mais especificamente no teto do lado direito, ele gera pulsos elétricos pelo sistema de condução elétrica do coração e isso será traduzido em contrações. Agora, caso haja um defeito do sistema elétrico, a arritmia cardíaca poderá ocorrer, mesmo o paciente apresentando um coração estruturalmente normal. É claro que as arritmias cardíacas em pacientes com defeitos estruturais do coração, por exemplo, corações dilatados, corações hipertrofiados, corações com déficit de contratilidade, tipo indeficiência cardíaca, pacientes com problemas de válvulas, pacientes com veias entupidas no coração, também poderão apresentar arritmias e poderão ser arritmias mais graves. Mas vale destacar que as arritmias também podem ocorrer em corações totalmente normais. Então, o primeiro passo é você fazer o diagnóstico, seja ele com autoexame, como eu disse, ou na maioria das vezes em check-ups, em exames de rotina, com o seu médico generalista ou com o seu médico cardiologista, para fazer um diagnóstico, para verificação se esta arritmia mereceria um tratamento medicamentoso, pois na maioria dos casos as arritmias são benignas e não precisam de remédio, para que então seja decidido qual terapia seria necessária. Espero que este vídeo tenha sido útil para todos vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando no canal Cardiologia e Música para Todos. e até o próximo vídeo.